É mais uma das muitas cooperações que tem feito. Atenção a Zagré, pode dar um magnífico gol, que pontapé, que gol de bandeira. É à vontade, uns 30, 40 metros este golão para o empate do Vitória. É Ben Zagré, foi do meio da rua. Maravilha este empate para o Vitória B. A 10 minutos do intervalo, está assinada a igualdade. Estava difícil colocar a bola dentro da área, o FAF muito organizado. E foi mesmo dali. Tirou as medidas, a baliza de Diogo Silva. E acaba é disto. Está assinado o empate para o Vitória, ainda na primeira parte. Por Ben Zagré, o homem do Burkina Faso. Por Ben Zagré, o homem do Burkina Faso.